Uma pesquisa do IBGE mostra que cresceu nos últimos anos quase 45% o número de centros de referência em assistência social. Os CRAS atendem pessoas em situação de vulnerabilidade e são responsáveis pelo acolhimento e encaminhamento para outras políticas sociais. A pesquisa de informações básicas municipais do IBGE fez um raio-x da assistência social no país e chegou a uma conclusão. A proteção social básica no Brasil praticamente se universalizou. Os dados mostram que os centros de referência em assistência social, os CRAS, cresceram 44,9% entre 2009 e 2013. Com isso, no ano passado, existiam 7.968 unidades em 5.437 cidades, o que representa 97,6% dos municípios brasileiros. O destaque foi o Nordeste. Os CRAS estão presentes em 99,5% dos municípios da região. Na sequência do ranking, estão o Centro-Oeste com 98,7% de cobertura, o Norte com 97,6%, o Sudeste com 96,4% e a região Sul com 96,1% dos municípios, tendo pelo menos um CRAS funcionando. A pesquisa completa você confere no site do IBGE. A pesquisa completa você confere no site do IBGE.